E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui, mano, sem perder muito tempo. Vambora, pegar o espelho. Tô gravando diretão, vambora. Saladon, Sebastian. Eu tenho slide pra ver. Vamos ver um slidezinho que a gente tem pra ver. E ver se a gente dá upgrade nas coisas. Mais do que a maioria das pessoas. Provavelmente não tanto quanto você. Te falaram que você era louco. Claro. Se alguém chegasse pra mim com essa história, eu mandaria internar pro próprio bem da pessoa. Eu sei. Eu tô com amóveis e ainda assim levei um tempo pra me adaptar depois de Beacon. Foi como viver num estado perpétuo de déjà vu. Às vezes ainda fico um pouco confusa. E é por isso que você ficou de fora dessa vez? Eu nunca mais quero voltar pro STEM de novo, se puder evitar. Se considere uma sortuda. Union é como ter um déjà vu no meio de um sonho sobre déjà vu. Espero que eu consiga sair daqui com a mente intacta. Eu só espero que você saia daí, ponto. Eu não sei se alguém sai daí com a mente completamente intacta. O STEM te marca de formas que acho que ninguém sabe ainda. É. É isso mesmo. E aí, gatinho. O que você tem pra mim? Bom, eu não tenho muito gel, né? Eu não tenho muito. Tô com 400 peças de arma. Dá pra melhorar? 400 de dano da pistola. Acho que eu vou tunar essa pistola pro máximo mesmo. 480. Eu vou meter dano nessa pistola, cara. Beleza, agora eu preciso de 800 pra bufar. Pistola! Caralho! Vambora. E, peraí, dá pra fazer alguma coisa na criação? Aqui eu preciso de um peda... Dois tanques de lançar chamas. Vou fazer um kit médico. Pura eu não vou fazer. Bala de pistola. Fazer umas 10. Pronto. Vambora. Cara. Eu vou ali na cadeira. Eu tava dando upgrade em estamina. E... Acho que era isso. Sinceramente, eu não me lembro. Não parece muito bem. Deixe-me ajudá-lo. Eu tenho chave pra abrir? Nenhuma chavinha. Eu não achei nenhuma santinha, mano. Nessa parte do jogo, eu tô tendo que procurar. Preciso da minha ajuda de novo. É. Acima de tudo, com algumas informações. Sinto isso. Mas é tudo que posso sentir na situação atual. O que quer dizer? Há algo aqui que está deixando as coisas sombrias pra mim. Para todos aqui. Embora não restem muitos aqui para esclarecer as coisas para... Você é um dos últimos. Mas até quando? Isso é abominável. Então vamos cuidar de você. Que tal? Não há nada de errado em ter cuidado. Mas você não pode evitar a luta para sempre. Talvez seja melhor adicionar algumas habilidades de combate. Hum... Combate, mano. Mas eu tenho habilidade de combate. Cascata de bala. Eu acho que eu vou pegar combate no máximo, então. Vamos bloquear aqui. A gente pega... Cascata de bala que aumenta o dano do próximo tiro que a gente dá. Aí vai dar para usar a pistola tranquilo. Ah... Simbora. Então conhece Theodore Wallace? Claro. Ele é o chefe de recrutamento. Mas o que está fazendo no Sten? E por que está fazendo isso? Tem muita coisa acontecendo que você não sabe. O Theodore quer a Lily pra ele. Você viu o que ele fez com o Neil. Vai fazer isso com todos aqui dentro, se precisar. Ele vai destruir esse lugar pra pôr as mãos dela. Não posso deixar isso acontecer. Então esse padre é o cara que recruta as pessoas pra dentro de Union. O que é isso? Eles usam um padre. Eu não tenho certeza absoluta, mas parece muito com um emissor de campo estável. Seja o que for, o Neil falou pra destruir. Então é isso que eu vou fazer. E eu sei como fazer isso. Sou eu. Sebastian. Estava começando a achar que tinha esquecido de mim. Já terminou de armar aquela sua massinha? Sim. Estou procurando uma desculpa pra usá-la. Ótimo. Vou te mandar minhas coordenadas. Tragas armas pesadas. Nós vamos caçar. Entendido. Já estou indo. Te vejo logo. Caramba. Ele vai chamar a Torres. A soldado Torres. Cara, esse padre usa o beacon inverso, né? Ele usa esse sinal ao contrário pra poder converter os outros ao invés de estabilizar. Eu quase terminei aqui. Me avise quando estiver pronto. Fale com o Esmeralda quando estiver pronto para armar explosivos. Vamos dar uma olhada aqui. Hum... Não tem nada. Só tinha uma pecinha de arma ali. Ah, olha só. A santinha. Ai, ai. Tá, vamos falar com ela. E diz uma coisa, Torres. Hoffman. Você conhecia Hoffman antes disso? Todo mundo a conhece. Não se entra na Mobius sem passar pelo escritório dela. Ela é confiável? Eu poderia ter dito não antes, mas nada como ser abandonada pelos seus mestres corporativos pra fazer uma pessoa repensar sua posição. Ela está presa aqui como agente. Hum. Então não tem certeza. Ah, ela não é ruim. Só um pouco fria. Tenho dificuldade em confiar em pessoas que olham pra mim como se fosse algo a ser examinado. O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer quando explodirmos essa coisa. Nem eu, mas pelo menos estamos sendo proativos. Não acho que vamos convencer Theodore a deixar a Lili em paz. Ele não parece ser o tipo de pessoa que pode ser convencida a fazer a coisa certa. Então está me dando ordens pra atirar quando vir? Só tô dizendo pra se preparar por que for. Não tem como prever o que vai acontecer aqui. Hum, o que você tá fazendo na Mobius? Sem ofensas, mas como alguém tão inteligente e teimosa como você acaba em uma organização como a Mobius? Eu era especialista em demolição no exército. Eu fui cedida pra Mobius pra algumas operações secretas. Quando o meu serviço acabou, eles me procuraram. E você simplesmente aceitou? Eles foram ótimos vendedores. Não te falam tudo quando você aceita. Eles me... Deram tarefas que eu não me orgulho de ter feito. Eles esperam que você obedeça cegamente. E se desobedecer, quando a Myra me ofereceu a oportunidade de sair, eu tive que aceitar. Ainda me resta um pouco de moral. Apesar do que tive que fazer. Vamos armar isso. É o suficiente pra dar conta disso? Tipo, dez vezes mais. E está pronto quando você estiver. Precisa de mais tempo? Não, vambora. Mais tempo pra quê? Eu estou pronto. Eu vou verificar o equipamento na outra sala. Boa sorte pra vocês. Iiii... Isso vai dar merda, hein? Ok, lá vamos nós. Operação detonar. Acontecendo em 3... 2... 1... Tudo bem, Torres? Torres? Onde você... Cadê a mulher, velho? Sebastián Castelhanos. Você se recusa a pisar na escuridão? Então, tenta me levar para a luz. Suas decisões imprudentes sempre foram sua ruína. Então, venha. Eu aguardo. Você quer encontrar sua amada filha. Então, vai. Deixa ser tudo bom que sonhou. Ok. Nossa, o que é isso, velho? O que é isso? Meu Deus. Adeus. Você está aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A voz dela tá pra... Tem muito item aqui dentro, mano. Caramba, bolsa. Porra, então eu tenho que explorar aqui dentro, cara. Ah, vamos explorar aqui dentro. Eu ia embora, mas vamos dar uma olhada aqui. Que bicho é aquele ali, mano? Tinha um bichão gigante ali. Que bicho gigante é esse, mano? Machado é meu. Ele explode, mano. Ah, era óbvio. Era óbvio, né? Porra. Era óbvio que esse bicho explodia. Não deu tempo de correr, mano. Sério? Que eu errei? Dois ataques na cara. Eu já vim aqui, mano? Já, já vim aqui. Vamos lá pra esse lado aqui. Caralho! Esfaquinha! Esfaquinha! Ah, velho. Não é possível. Jogo troll, mano. Pensei que ele fosse faquear o bicho. Fui trollado pelo jogo, mano. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah. Ah, velho. Vambora Eu tenho que tomar cuidado com aquele bicho gordo lá O bicho gordo Explodiu na minha cara E eu não sei como que mata esse bicho Talvez se eu explodir ele antes Ele morra Uma bicicletinha Olha ele ali Será que se eu explodir ele ele morre Ah, olha só Beleza Ah, olha só O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?